é bom pessoal boa noite né é primeiramente eu quero agradecer a todos vocês que estão assistindo meus vídeos e se inscrevendo deixando lá os comentários lá tá agradecer mesmo de coração hoje eu fiz um serviço diferente não é muita minha área de serraleria de soldar esses troços não mais para quebrar o gaio eu quero né e eu fiz um de um sugão na internet ele é a lenha portátil entendeu ele mede 50 centímetros de altura e 30 e 30 onde coloca a lenha onde que a entrada de de árbitro entendeu aí eu fiz o teste só que eu não tenho muita paciência não esperei nem acabei direito não já toquei fogo nele e já botei água para ferver só para ver se funcionar mesmo porque você vê na internet assim que fazer o teste entendeu aí deu certo aí eu fiz um vídeo da solda cortando lá e depois um funcionando entendeu vamos assistir lá para nós ver como é que ficou aí muito obrigado a vocês mesmo de coração tá um abraço a todos e fiquem com deus e aí e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto